Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky e galera bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Wacky com muito prazer em vocês comigo e nós destruímos o Egito no último episódio, é isso. Então agora eu quero basicamente estabilizar o que está acontecendo aqui. E galera, tem uma coisa aqui interessante, vou mostrar para vocês o que está rolando. Tem um personagem que está aprisionado. Oh, libera o cara aí, pô, está zoando? Libera o cara aí, amizade. Cadê? Você não quer, né? Você não quer, ok. Ah, olha só galera, eu estava dando uma olhada... Estou sem grana? Uau, estou muito sem dinheiro. Isso aqui é a Túria ou você? Você é quem? Bosphoran, que é esse cara aqui, né? Ok, ele é meu aliado, vamos vender para ele. Ele tem preferência aqui, ele tem preferência. E aí, meu querido? Ransom Prisoner. Quem que é essa mulher? Syrah Euraclid. Vou te dar um dinheiro aqui. Por 100 dinheiros você libera. Por menos que isso não. Tá bom, fica com ele aí. Boa sorte. Fica com esse cara aí. Deixa eu voltar meu exército aqui para trás. Daqui a pouco nós temos algumas guerras para fazer, tá galera? Uma das coisas que eu gostaria de fazer é exatamente dar desband no meu exército. Desband ao leves, por favor. Pum, perfeito. Deixa esses caras se recuperarem. O meu exército principal aqui, ele ficou bem maltratado, tá vendo? Bem maltratado. Eu vou ganhar Brave, é isso? Não, na verdade você vai ganhar Brave. Ok, é nóis. Isso aqui talvez signifique um pouco mais de grana para a gente. Talvez. Você está todo zoado, né? Ou mais ou menos. Shock Action, na verdade eu gosto. É, Shock Action mesmo. Exatamente, acho que é essa ação aí. Eu posso dar desband em você? Talvez eu possa, eu só não sei se vale a pena. Na real. De qualquer forma, galera, eu estava dando uma olhada aqui, olha só. Legends, eu consigo aumentar aqui a quantidade de coisas que eu tenho nessa legião, tá vendo? Vamos aumentar, não tem por que não. Vamos pagar os 36 ali. A gente zerou a quantidade de grana e a quantidade de manpower, né? Yey. Deixa isso aí acontecer. Nós temos influência política e nós estamos perdendo dinheiro, que me preocupa. Deixa eu tirar a manutenção dos fortes. Um pouquinho. E vamos deixar aqui a Fleet Maintenance também baixo. A Maintenance também baixa. Vamos tentar fazer uma grana aqui de novo, galera. E eu quero entender por que... Ah, por causa de você, né? Aqui tem um fort. Eu não quero esse fort aqui. Vamos tirar. Aquele fort ali não me ajuda. E aqui eu tenho vários fortes também, né? Eu tenho um fort aqui. E eu tenho outro fort aqui. Tá bom. Isso também não me agrada. É muito forte pra uma região só. Aqui é rios. E aqui é mountains. Tá bom. Ah, mountains. Um pouco mais interessante. Ah, apesar que esse fort aqui também é bom. Mas eu vou tirar. Senão a gente não vai conseguir manter, tá, galera? Aqui tem forte. Não. Esse lugar aqui é um bom lugar pra forte. Ah, e nenhum... Aqui tem um forte. Deixa ele aí por enquanto. Aqui também tem um forte. Tá. Não tá ruim nossa disposição de forte agora. Se eu conseguir manter dessa forma, eu pretendo manter. Vamos ver. Vamos ver quanto de grana a gente vai perder aqui, galera. Eu desfiz dois fortes ali, né? Acho que isso dá uma ajuda. Aliás, três fortes. Sei lá. Uma coisa assim. Tem 11k de exércitos do Egito aqui preso agora. Bem feito. Adoraria. Eu deveria ter entrado aqui também, né? Esse cara aqui é um feudal. Ok. Não assegurado aqui, galera. Por enquanto. Ok. Ok. Cinco ducatos. Beleza. Cinco ducatos me agrada. Vamos fazer essa grana aí. Esse exército aqui tá se recuperando. Você, na verdade, tá se recuperando, né? Deixa você se recuperar aí sim. Tranquilo. Pegando um pouquinho de supply. Esse cara aqui seria interessante. Se der, eu já vou fazer isso. Adoraria colocar um burrinho aqui nesse exército. Confirma aí. Confirma aí. A gente vai pagar. Eu vou aumentar em 0.34. O valor disso aqui. Eu gosto do fato de a gente estar com cavalaria pesada. Eu não posso porque eu acho que eu não tenho manpower, certo? Exatamente. Legal. Que bom que a gente tá conseguindo fazer esses caras agora. O que você tá fazendo? Call to Arms. Call to Arms, Bosphorian. Contra quem que você tá em guerra? Só assim pra gente saber. Albânia. Uau. Albânia é grandona. Quem é? Quem é esse cara? Calcácia, né? Esse cara aqui do canto. Esse cara aqui tem 400. Esse cara aqui tem 600. Tá bom. Vamos entrar nessa guerra aí. Eu não quero perder a aliança desse cara. O que que tá rolando? Low Nave Maintenance. Low Nave Maintenance. Em teoria, é pra Bosphorian conseguir aquilo ali. Oh, no. Ai, 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 ai. Syracuse! Tem guerra contra Cárthagor. Syracuse e eu. Basicamente. Tomara que Cárthagor não venha pra cá. Eu vou ser um cara feliz se eles fizerem isso. Deixa eu pagar a manutenção do Exército. Fort Maintenance também já aumentou ali automático. Trade routes não usadas. Porque provavelmente a gente tava comprando alguma coisa de Cárthagor. O que me deixa um pouquinho... Ansioso. Eu consigo comprar cavalo de alguém? Mais cavalo significa... Have Caver Discipline. Ok. Nós queremos mais cavalos. Por favor. Thank you very much. Papyrus eventualmente poderia ser bom, mas mais cavalo aqui não é uma má ideia. Uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui seria construir mais aqueducto. Eu acho. Se possível. Quando a gente tiver grande, a gente não tem ainda. Ok. Como é que tá a questão de população aqui? Vamos olhar, galera. População. Vipop. Tem que diminuir o número de escravos. Tá bom. A gente precisa de mais coisa. Compra aí. Beleza. Marmory de alguma outra pessoa. Compra aí. É nóis. O outro desse cara. Compra aí. É nóis. Neve Mantens. Eu tô de boa. Isso aqui eu não posso fazer nada. E estamos em guerra ainda. Oh no. Tá bom, né galera? É a vida. Eu não sei se seria kills e vai conseguir se segurar aqui, pra ser muito sincero. E com certeza nós não temos navios o suficiente pra combater cártago no mar, tá? Então é simplesmente torcer aqui mesmo, galera. Vamos continuar recuperando manpower. O que você quer? Sal. Ah, agora você virou meu amiguinho de novo. Falar em amiguinho, tá? Falar em amiguinho. Deixa eu melhorar a relação com esse cara. Vamos fazer improvements com você. Spartan Opinion. Egyptian Opinion. Ok. Ah, eu quero... Eu vou gastar uma grana aqui com eles. Vamos fazer essa melhoria de relação com eles. Seria maravilhoso que esse cara gostasse da gente. O que você quer? Verder de 38 dinheiros? Não é uma boa ideia. Quem é você? Você governa alguma coisa? Tanto faz. Whatever. Sei lá. Vende aí. Perfeito, ok? Eu quero dar uma olhada aqui. Vamos no nosso governo agora. Eu realmente gostaria de mudar isso aqui, mas... Whatever. É a vida. Vamos no nosso governo aqui. E... Ué, meu cara não vive muito mais. Ele já tá bem velho. 66 anos, ok? Adoraria aumentar esse exército aqui. Seria bom. Seria bom ter algumas coisas a mais aqui. Esperava o menos power e recuperar. Sal. Perfeito. Vamos vender sal. Whatever. Isso aqui como é que tá? Eu produzo alguma coisa aqui. Marro. Ah, na verdade aquilo ali não é meu. Isso aqui é meu. Eu produzo... Iron. Tá bom. Iron não é uma ideia. Eu tenho uma trade route aqui. Tá vendo, galera? Uma trade route aqui. Ah, em particular... Seria interessante. Letter não é uma ideia. Letter aqui não é uma ideia. Mas eu gostaria de alguma coisa que desse grana. Deixa eu ver. Cloth não é uma ideia. Tá. Minhas opções são Cloth e isso aqui. Eu acho que isso aqui é um pouquinho melhor por causa do local citizen happiness. Cloth é dos nobres. Tem Glass também. Glass também dá uma boa grana. É. Glass é o melhor na real. Vamos importar o Glass aqui. Beleza. Importa Glass aí. Nossa. Tranquilo. Aumenta a minha... A felicidade desses caras aí. Meu War is Ocean tá caindo devagar. Cartago provavelmente daqui a pouco. Cara, não. Pior que eles estão conseguindo se segurar ali. Interessante. Interessante como esses caras conseguem fazer isso. Como é que tá isso aqui? Talvez a gente perca essa guerra aqui, hein? Bosphorian people. Aqui tem poucos exércitos. 2K só. 2K aqui. Cara, sério que você não vai conseguir lidar com isso aqui? Tá. Invoi Ternival Time. Aquilo ali. Perfeito. Seria interessante. Infelizmente a gente tá no menor aqui. O que que foi? Meu cara morreu? Não. É um outro cara, né? Morreu aí. Beleza. Títulos não atribuídos. Deixa eu ver aqui nas famílias. Sempre que a gente vai atribuir títulos, galera, nós temos que vir aqui nas famílias. Show families. Tá todo mundo feliz. Todo mundo tranquilo. Todo mundo sossegado. Então, vamos atribuir o título aqui pro melhor, tá? O melhor é você? Aparentemente é. Tem 48, 21. Ok. Tá atribuído aí a nós. A lei tá ok. Não tem nada que eu queira passar aqui nesse momento. Preciso pegar mais grana. Essa é a verdade. Isso aqui também tá atrapalhando minha estabilidade, que não é bom. Salvo engano, tem uma coisa que eu posso fazer pra aumentar a estabilidade. Deixa eu me lembrar aqui, galera. É na economia? Não. No governo? Não. Ah, é na religião. Na religião eu posso fazer esse sacrifício aqui. Bem caro, né? Isso aqui custa... Quanto? Eu não tive ideia de quanto custava. 160. Isso aqui custa quanto? 50? Uau. Mas faz aí porque é interessante subir essa estabilidade. Essa estabilidade tá muito baixa. A gente quer manter pelo menos 50 nela. Isso tá ok, galera. Essa defesa de forte... Agora tá vindo bastante exército ali. Em teoria esse cara deveria se segurar. 11k de exército só. A não ser que seja um exército muito poderoso. E o que de fato não é. Muita cavalaria, né? Seu exército tem o quê? Heavy infantry. Ok. Heavy infantry contra cavalaria. Eu acho que é o quê? Whatever. Descobrimos alguma coisa ali. Quem é você? Se ele importar isso aqui, importa aí. Cara, a gente tá perdendo grana de alguma forma. Não me agrada o fato de a gente tá perdendo grana. Esse exército aqui tá praticamente reposto. Esse cara aqui agora consegue carregar muita comida. Estou pensando se não deveria eu vir ajudar o reino de Bósforos nessa... Ah, ele tá ganhando agora. Ah, não. Tá de boa. Ele vai se dar bem ali. Vende tudo, hein? Se dá pra vender, vende. A gente precisa de grana. E se possível, assim, que for possível mudar isso que eu gostaria. Cinco anos. Quando que a gente pode mudar de novo? Quando? Quando deveríamos falar? Tá na metade aqui, né? Eu queria data. Com certeza tem algum lugar aqui, olha. Eu confesso que eu não... Oh, maldito. Não, aí não, pô. Tá zoando. O cara tá zoando ali, pô. Tá, deixa eu colocar mais um exército aqui nas minhas Legends. Eu tenho Cavalaria. Coloca aí duas Heavy Infantries. 32, vai custar mais 71. Só coloca aí e vamos pra lá. Você... Aliás, não. O outro cara. Você habilita o Detet. E você dá Detet. Pronto. Então você, por favor, venha pra cá pra gente cuidar daquilo aí. Porque, né, aquilo ali não tá legal. Ganhar 38 de dinheiro me agrada. Três habilidades também me agrada. Quem é você? Tanto faz, né? Prefiro a grana, eu acho. Você vai perder 33 de grana. E vai ganhar a Neodardo. É, eu quero esse dinheiro aí. Dinheiro aí pode fazer diferença pra gente. Ok, vamos pra lá. Isso aqui vai ser demorado. Mas lembra que fazer SIS na gente não é a coisa mais simples do universo. Tá vendo? 41 dias de cada fase de SIS. Sendo que a base é 25 dias. Então, não necessariamente aquilo ali é uma coisa fácil pra eles fazerem. Vamos lá cuidar daquilo lá. Com esses exércitos. Isso tá ok. A gente tá perdendo bastante dinheiro ali. O que me preocupa? Confesso. Confesso que aquilo ali me preocupa. A gente tem que jogar esses mercenários fora, galera. Não sei se manter esses mercenários aí é uma boa ideia, não. Quanto será que ele tá custando pra gente? Deveria aparecer aqui em algum lugar, né? Eu não sei porque eu tô sofrendo tanta trito assim. Mercenários. Fica aqui. Beleza. Quanto que você custa pra mim? Uau! 6,18? Uau! Não, definitivamente nós queremos chutar esses caras. Definitivamente queremos chutar esses caras. Vamos lidar com aquilo ali? Você tá com shock action. Porque é o que dá mais coisa pra você. Esse cara aqui, ele pode usar shock action também, né? Me parece a melhor opção. Shock action também. Só vai. Shock action is the way. Vamos chegar lá. Perfeito. Vamos chegar no que ele tá liderando isso aqui. Esse cara tem quanto? 9? Pera, eu consigo mudar? Não. Aparentemente é uma batalha que nós deveríamos ganhar. O terreno não faz diferença. É farmland. Ok? Deixa eu ver isso aqui. Nós temos um pouco mais de disciplina. Esse cara entrou com phalanx por algum motivo. Sendo que ele estava com shock action, tá? Ele estava com shock action. Mudou. Mas nós temos cavalaria pesada que, em teoria, tem uma bela vantagem contra esse cara. Então, tá de boa. Ok? Ele vai fugir pra cá. A gente vai atrás dele. Deixa eu modificar. Cara, assim... Não. De fato, você está com phalanx. Vamos mudar pra shock action. O que que acontece aqui? Agora, eles estão perdendo, porque eles estão com envelopamento. Nós estamos com shock action. Isso aqui deve ser um stack wipe. Não foi ainda? Não foi. Está indo pra onde? Pra cá mesmo. Perfeito. Vamos pegar esse cara. Pronto. Stack wipe. O que eu não estou fazendo é o sigo automático. Então, vamos fazer. Vamos falar pra esse cara parar de zoeira, né? Amigão, parou de zoeira aí, viu? Beleza. E agora, eu quero... Querer, querer, eu não quero, galera. Mas, está me custando muito caro. Tá? Esses caras aí estão me custando muito caro. E... Aumentar o tamanho da minha legião aqui, talvez, seja melhor. 7 de 10. Pra gente ter ideia. 1, 2, 3. Eu não posso colocar 10 unidades aqui. Porque aqui é 7 de 10. Potential strength. Poderia trocar esse cara. Se tem 8 de Marshall, igual a ele. Não faz diferença. Os caras são leais iguais. Você é o que? Deixa eu olhar. Scholar infection. É, não. Tá. Agora é isso a questão. Quero eu... Mandar esse cara embora? A resposta é eu acho que eu quero, galera. Eu acho que eu quero porque... Está custando muito caro. Sim, cadê o mercenário que a gente contratou? Não tem? Esse cara aqui já é nosso? Ah, pronto. O quê? 5.92. Daria uma bela grana mensal aqui pra gente. Hum. Recrutar esses caras é 85. Em particular. Ah, não. Nós vamos... Nós vamos demitir esses caras aqui. Seleciona aí. Tiro a Tete. Vamos demitir eles. Se bem que... Ah, não. A gente vai demitir sim, galera. Eu preciso de grana. Eu realmente preciso de grana. Tem um leves aqui. Ah, não posso. Muito pouco exército. Volta pra cá. É a vida. Não dá. Como é que está aqui em cima? Alguns mercenários. O que é isso? Manda qualquer um. Ah... Estou perdendo o dinheiro ali. Essa coisa aqui ainda não foi embora. Por algum motivo eu não ganhei nada contra o Cártago. O que é? Call to Arms? Oh, Deus. Contra quem você está em guerra agora? Gretia. Ah, vamos lá, né? Aceitar mais um Call to Arms aqui. Por que não? Eu já posso declarar guerra em você, salvo engano. De fato, eu posso. Eu não vou chamar meus amiguinhos. Deixem eles cuidarem das guerras deles. Esse reino aqui ainda está sofrendo. Contra a poderosa Albânia. Deixa eu descer aqui, galera. Pra gente cuidar disso aqui. Cara, estou perdendo muito dinheiro. Por quê? Manutenção de forte, basicamente. Flip Mentes está no menor possível. Comércio. Taxa. Meu déficit está muito alto. Crap. Fiz caca. Fiz muita caca. Acho que aqui eu não estou importando mais cavalo, certo? Então, é em Esparta mesmo. Tentar importar cavalo de novo. Importar cavalo, hein? Beleza. É nóis. Ah, thank you very much. Venha pra cá. Dá um jeito de atacar esses caras. Ronen. Isso é bom. O que é isso? Alguma coisa inútil. Vem pra cá pra gente preparar a batalha contra esses caras. Só vem. O que é você? O que você está fazendo aqui? Está zoando, pô? Tá, vai cavalarinha. Vai lá, vai. Ela é um pouco mais rápida. Perder aquilo ali não é bom. Local, population, happiness. Por que não, né? Só ganhar finesse. O que não é ruim. Whatever, pode ser. Tanto faz. Né? Talvez dê um pouco mais de grana e de fato deu. Isso aqui não é minha batalha. Isso aqui é Argos. Por que Argos está nessa guerra? Está em guerra contra a Macedônia. Macedônia. Está em guerra contra tudo isso. Pelo menos não contra a minha pessoa. Galera, eu vou encerrar. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Porque alguma coisa nós temos que fazer, tá bom? Mais pra vocês terem que vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.